Olá, boa tarde. Daqui a pouco o Ministro da Educação, Aluísio Mercadante, concede uma entrevista coletiva para falar sobre o programa Universidade para Todos, o ProUni 2016. O ministro vai fazer também um balanço sobre as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições para o ProUni começaram nesta terça-feira com oferta de mais de 200 mil vagas. Elas podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 22. Carolina Becker tem mais informações sobre esse assunto. Carolina, boa tarde. Oi, boa tarde novamente, Jaime. O ProUni foi criado pelo governo federal em 2004 e oferece a estudantes brasileiros de baixa renda, bolsas de estudos e instituições particulares de ensino superior. A partir desta terça-feira foram abertas as inscrições, são mais de 203 mil bolsas para mais de 30 mil cursos. As inscrições, como você disse, podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 22, até as 23 horas e 59 minutos, no horário aqui de Brasília. Mais informações estão disponíveis no endereço site prouni.mec.gov.br. Carolina, obrigado. E já está disponível na internet o nome dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação. Na primeira edição deste ano, o SISU ofertou mais de 220 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Mais de 2,7 milhões de candidatos participaram da seleção. Os aprovados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Já os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados na segunda opção de curso, poderão entrar na lista de espera até 29 de janeiro. O resultado para essas pessoas será divulgado no dia 4 de fevereiro. Todas as informações e inscrições estão disponíveis na página do SISU na internet. Nós vamos ao vivo ao Ministério da Educação acompanhar a entrevista do ministro Aloysio Mercadante sobre o ProUni e sobre o SISU. Então, vamos lá. Esse dado vocês já tinham. Nós tivemos 228 mil bolsas e 72... 228 mil e 71 vagas. Um crescimento em relação ao ano passado 10,9%. 6 mil e 323 cursos inscritos, 2 milhões e 712,937 inscrições, porque os alunos podem se inscrever em até dois cursos, nem todos se inscrevem em até dois cursos, mas a maioria, 5 milhões e 275 mil e 613. Então, de 2010 para cá, nós tivemos um crescimento de 376% nas vagas do SISU, que é uma expansão extraordinária, esforço que o Estado brasileiro fez, principalmente as federais, de poder expandir os campos, as universidades, os cursos da rede pública de educação. Quando a gente olha a relação candidato-vaga, vocês vejam que a gente vem tendo, com algumas pequenas oscilações, uma tendência de queda. exatamente porque nós estamos expandindo a rede privada e pública, nesse período, nós tivemos uma forte expansão da rede pública e, com isso, a gente melhora mais oportunidade para os estudantes. Nós tínhamos 47.913 vagas em 2010 e temos agora 228.071 vagas em 2016. Nós tínhamos 34,7 estudantes por vaga, participantes por vaga, temos hoje 23,1. Então, houve uma redução na relação candidato-vaga no SISU deste ano. Basicamente, pelo aumento da oferta, apesar de um grande crescimento nas inscrições, ainda assim, tem uma melhor relação candidato-vaga do ponto de vista da participação dos candidatos. Próximo. Bom, as mulheres, mais uma vez, essa é uma tendência em todas as áreas da educação, aumentam fortemente a sua participação, 57,1%, 42,9% masculino e as mulheres têm uma participação crescente. Um milhão e meio de mulheres para um milhão e cem a participação dos homens nesse SISU deste ano, nos inscritos. Quando a gente olha por faixa etária, 60% dos participantes têm menos de 22 anos, o que é muito positivo. De fato, o Enem, o SISU, ele tem dado mais espaço para os concluintes do ensino médio. É aí que se concentra a grande maioria dos participantes. Então, nós temos ali, até 17 anos, 34,4%, e depois, até 20 anos, 28,2%. Mais 9,2% até 22 anos. Então, até 22 anos, nós temos aí, em torno de 60% dos participantes. Próximo. Origem dos inscritos. São Paulo, 321 mil, depois Minas Gerais, Sul de Janeiro, Bahia, enfim. Todo o país tem uma presença e, em linhas gerais, corresponde um pouco ao peso demográfico de cada unidade da federação, mas também ao peso da estrutura de oferta de vagas do SISU. Por exemplo, o caso de São Paulo, tem a maior concentração da população, no entanto, a rede federal é relativamente pequena, comparada quando a gente analisa outros estados, onde a participação da rede federal é bem mais expressiva. Então, tem uma boa distribuição pelos estados da federação, em linhas gerais, guardando uma certa relação com o peso relativo da população, de cada unidade. Próximo. Inscrições e resultados. Vamos lá. Olhando as 10 maiores instituições, em termos de inscrições, em primeiro lugar ficou a Universidade Federal de Minas Gerais, com 195.634 inscritos, depois a Universidade Federal do Ceará, com mais de 160 mil, depois a Universidade Federal de Pernambuco, com mais de 157 mil, depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mais de 155 mil, depois o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. São Paulo tem só um instituto, nos outros estados tem mais de um. Então, tem uma concentração grande. São Paulo, 153 mil, depois a Universidade Federal de Goiás, 141 mil, a Universidade Federal da Bahia, 140 mil, a Universidade Federal do Maranhão, 135 mil participantes, a Universidade Federal da Paraíba, 126 mil, e a Universidade Federal Fluminense, mais de 126 mil. Então, no entanto, a relação candidato-vaga, em primeiro lugar, está a Universidade Federal do Maranhão. 56,3 participantes inscritos por vaga. É a mais concorrida entre todas as universidades federais. Próximo. Quando a gente olha cursos, maior número de inscrições, a administração... Na realidade, o maior número de inscrições foi engenharia. É no ProUne. A administração, 294 mil, 34,7 vagas, candidatos por vaga. Depois, pedagogia, 254 mil, direito, 250 mil, medicina, 233 mil, educação física, mais de 200 mil, enfermagem, mais de 143 mil, ciências biológicas, mais de 140 mil, engenharia civil, mais de 122 mil, psicologia, mais de 112 mil, ciências contábeis, mais de 106 mil. A maior concorrência, novamente, é medicina, 52 estudantes por vaga. Estão inscritos em administração, pedagogia, direito e medicina, mas a medicina é a maior concorrência, novamente, neste SISU, seguido por psicologia. Depois, educação física, depois direito, depois administração e assim vamos. Enfermagem vem antes. Depois enfermagem, depois direito, depois administração, mas, em primeiro lugar, medicina. Próximo. Quando a gente olha ampla concorrência e lei de cotas, algumas instituições têm políticas próprias, complementares e ações afirmativas, vocês vejam que a relação candidato-vaga na ampla concorrência melhorou, do ponto de vista do estudante, e a lei de cotas também melhorou. e sempre um pouco acima, a concorrência na lei de cotas é acima da ampla concorrência, 24,8 candidatos por vaga para 22,4 candidatos por vaga na ampla concorrência. Então, tem uma concorrência um pouco maior, o número de participantes é bastante equivalente. Próximo. Nota de corte dos cursos. Em primeiro lugar, medicina UFRJ, 824,7 na ampla concorrência, 801,1 na nota de corte das cotas. A diferença entre ampla concorrência e cotas é apenas de 2,9%. Muito próxima, portanto, a nota de corte da ampla concorrência da lei de cotas. O mesmo vale para a engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 811,94 na ampla concorrência, 792,58 pontos na nota de corte das cotas, a diferença de apenas 2,4%. A Universidade Federal de Ouro Preto, FOP, medicina, 808,36, a nota de corte da ampla concorrência e 788,47,47 na cotas. 2,4%, 2,6% apenas a diferença de nota. E assim por diante, vocês vão vendo a Universidade Federal de Minas Gerais, medicina, UF, medicina, federal fluminense, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, tem uma estadual aqui, medicina, não tem política de cotas, portanto, não dá para fazer a comparação. O Universidade Federal do Rio de Janeiro também, novamente, outro curso de medicina, Universidade Federal de São Carlos, engenharia da computação, e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, medicina. Quer dizer, as maiores notas de cotas são, em linhas gerais, medicina, tem engenharia química e tem engenharia de computação. E ciências econômicas também. Fico feliz com isso. A maior diferença da nota entre cotista e não cotista é exatamente em ciências econômicas. E, no mais, vocês vejam que em nenhum curso a diferença de nota é superior a 4% nos 10 mais concorridos. Portanto, o sistema de cota, nós tivemos uma ampliação. É importante se dar conta do seguinte, os cotistas, como são da escola pública, eles são 80% dos estudantes. Então, eles têm uma concorrência muito forte também. E vocês vejam que a nota de corte dos cotistas está muito próxima ao não cotista. E o desempenho, depois, nos cursos, pelos estudos que nós temos, também tem mantido este padrão. Em alguns casos, inclusive, melhor que os não cotistas. O que é muito positivo do ponto de vista de abrir essa porta para a escola pública, que motiva bastante a melhoria do ensino público na rede pública nacional. Então, e as notas de corte, vocês vejam que são notas extremamente elevadas para todos esses cursos, quer dizer, são todos muito próximos ali, ou acima, inclusive, de 800 pontos. Próximo. Nas licenciaturas, nós pedimos uma leitura específica que nos interessa em função da formação de professores. Vocês vejam que nas licenciaturas, o curso de matemática, química, física, ciências biológicas, pedagogia e letras. É muito interessante que a nota de corte é entre cotistas e não cotistas, a ampla concorrência em cotas também é muito próxima, praticamente, e no caso, inclusive, de letras, você tem ali uma diferença de corte de 0,9%. Então, nós temos aí uma boa informação mostrando que os cursos de licenciatura, que os cursos de formação de professores, também notas bastante importantes, elevadas, e uma diferença muito pequena entre cotista e não cotista. Quando a gente compara os primeiros lugares em termos dos cursos de licenciatura. Próximo. Outra coisa também que chama a atenção é a inscrição de pessoas que estão presas, privadas de liberdade. Tivemos, nesse SISU, 1.877 presos que se inscreveram no SISU. Que há um avanço também. Nós fazemos um ENEM específico, por causa da questão da... É feito logo após, e tivemos um crescimento importante ao longo dos últimos anos, o que também é um dado positivo para uma política de recuperação dos egressos no sistema prisional. Próximo. Então, o resultado foi publicado, 8 de janeiro, a matrícula, atenção, dia 22, 25 e 26 de janeiro. 22, 25 e 26 de janeiro. Não tem reserva de vaga. Quem não se matriculou, quem não apresentar a documentação nessa data, perde a vaga. Vocês lembram que, por mais que a gente tenha falado para os estudantes, que tinha que levar carteira de identidade, de caneta transparente, de tinta preta, pegar o local de prova, sempre tem gente que chega atrasada. Então, não chega atrasado na matrícula, porque você vai perder a sua vaga. As vagas que não forem preenchidas vão para a lista de espera. Só vale a primeira escolha. Ele só pode usar uma das duas escolhas que ele fez uma única vez na lista de espera. O prazo para manifestar o interesse na lista de espera é de 18 a 29 de janeiro. Então, concluído o processo, está aberto a lista de espera, ele vai valer uma escolha só e ele vai poder ali verificar o seu interesse. E dia 4 de fevereiro, a partir de 4 de fevereiro, vem a convocação da lista de espera. A convocação da lista de espera é sempre cada universidade, cada curso chama os inscritos. Antes de passar para o ProUni, vocês querem que a gente fale do ProUni direto ou querem concluir o SISU? Podemos ir direto para o ProUni? Então, vamos para o ProUni. Então, o ProUni que está em andamento, nós temos 30.931 cursos, 1.069 instituições. Já explicamos para vocês que aumentou o número de cursos, caiu o número de instituições. Por que caiu o número de instituições? Porque algumas instituições, 97 instituições, que ofertavam bolsas do ProUni, estão, nesse momento, sob a supervisão do MEC, predominantemente ou quase que exclusivamente, porque tiraram nota de avaliação inferior a 3. E não podem mais participar do ProUni. Com isso, nós tivemos aí uma pequena queda no número de vagas, apesar do aumento de cursos, mas é o esforço do MEC pela qualidade das bolsas que são ofertadas. Nós só queremos cursos com nota acima de 3 e instituições com nota acima de 3. Se o curso tem nota abaixo de 3, ele perde o direito de ofertar bolsas e a instituição também. Nós aumentamos o rigor da fiscalização e tivemos aí 97 instituições que foram excluídas, pelo menos temporariamente, da oferta de bolsas do ProUni deste ano. Próximo. A distribuição por unidade da federação repete mais ou menos o mesmo padrão, com algumas nuances, porque aqui é a rede privada. Então, a rede privada tem, de alguma forma, alguma aderência com o mercado, com a renda da população. Então, os estados que têm mais renda, em geral, têm uma melhor oferta da rede privada, mais bolsas do ProUni. Próximo. Bolsas. O maior número de bolsas são as engenharias, 28.110. Depois vem a administração, mais de 20 mil bolsas. Pedagogia, mais de 13 mil. Direito, mais de 13 mil. Ciências contábeis, mais de 11 mil. Engenharia civil, mais de 8 mil. Educação física, mais de 8 mil. Enfermagem, mais de 6 mil. Em tom de 7 mil. Gestão de recursos humanos, quase 6 mil. Bolsas, engenharia de produção, 5 mil e 500. Psicologia, 5 mil. Está? Próximo. Ah, não, volta a medicina ali. Medicina, 838 vagas. Os cursos resistem, ou resistiam a dar bolsas ProUni na medicina, mas é lei, é obrigatório, eles são obrigados a dar alguma bolsa. Então, está aumentando também, de forma importante, a oferta de bolsas em medicina. Vocês vejam, quando a gente olha de 2013 para cá, aumentamos em 11 mil 861 bolsas para as engenharias, aumentamos quase 2 mil bolsas para administração, mais de 2 mil para pedagogia, 1.300 para direito, quase 2 mil para ciências contábeis, mais de 3.600 para educação física, mais de 2 mil para enfermagem, caiu gestão de recursos humanos, menos 595, aumentou a psicologia, mais de 500 bolsas, e arquitetura e urbanismo, mais de 1.800. Medicina também aumentou para 204, nós só tínhamos 634 vagas, já temos 838. Então, em praticamente todas as áreas, com exceção de gestão de recursos humanos, houve uma ampliação importante da oferta de bolsas ao longo desse período, o que reflete a expansão da rede privada de ensino. A rede particular está ampliando a sua oferta, e junto com ela, as bolsas do ProUni para esses cursos. Próximo. Bom, os critérios para os que estão se inscrevendo. Ter participado do Enem em 2015, tem que tirar no mínimo 450 pontos de média das notas, do exame, e não pode tirar zero na redação. Ser brasileiro, e 1% dos participantes tirou zero na redação. Ser participante nato ou naturalizado sem diploma de curso superior, ou seja, só vale para quem não ainda se formou, a prioridade da bolsa é para quem não tem o diploma. Quem tem o diploma, você pressupõe que ele pode fazer uma faculdade e pagar, ou pegar algum outro tipo de estímulo, mas o ProUni é para quem não tem o diploma. E ter cursado o ensino médio e escola pública da rede pública ou escola de rede particular na condição de bolsista integral da própria escola. Ser pessoa com deficiência, tem que ter uma dessas condições. Ser professor da rede pública de ensino efetivo exercício do Magistério da Educação Básica, integrante do quadro de pessoal permanente de instituição pública, e concorrer à bolsa exclusivamente nos cursos de licenciatura. Ou seja, nesses casos, não há requisito de renda. Quem estudou a vida inteira em escola pública ou bolsista, pessoas com deficiência e professores da rede pública nos cursos de licenciatura. Nos demais cursos, ele precisa ter também o requisito de renda. Então, integral para os estudantes com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa e parcial estudantes com renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Para ele ter bolsa integral, ele tem que ter só um e meio de renda per capita e parcial até três salários mínimos por pessoa. Então, eram essas as informações. e nós temos agora, quando a gente começou essa conversa com vocês, nós já temos 516.677 inscritos. 516.677 inscritos às 16 horas, com um total de 987.283 inscrições. Aqui, novamente, o estudante, o participante, pode escolher mais de uma inscrição, mais de um curso, até dois. 987.283 inscrições. 516.677 inscritos às 16 horas de hoje. Então, para concluir, as inscrições vão de 19 a 22 de janeiro, estão em curso. O resultado, a primeira chamada, vocês terão dia 25 de janeiro agora, de 2016. Eles têm que comprovar as informações, ou seja, essas exigências de renda e as demais, entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro. A segunda chamada abre 12 de fevereiro. Eles têm que comprovar as informações de 12 a 18 de fevereiro. E o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera, de 26 a 29 de fevereiro. E eles terão que comprovar, até 8 e 9 de março, os que estão na lista de espera. Nós vamos distribuir esse material para vocês. É importante vocês fazerem matéria para orientar bem os estudantes, porque, assim, apesar que eles são bem informados, mas é muita informação, e nós não queremos falar do FIES hoje, exatamente, para não confundir. Assim, vamos deixar o FIES, assim que a gente fechar o ProUni, a gente apresenta os dados do FIES para vocês. Estamos abertos a perguntas, se não há perguntas, muito obrigado. O ministro Galton, o senhor é repórter do SBT, tudo bom? Nesses números... Qual é o seu nome? Galton. Galton. Galton, com G, diferente. Esse número do ProUni, de bolsas ofertadas, que caiu cerca de 10 mil bolsas, são 97 instituições que saíram por conta de, enfim, o ensino não estava de qualidade. Desses, mais ou menos 10 mil, se não me engano, refere-se às 97 que saíram ou tem outros casos também? É basicamente isso. O fator... Tem instituições que entraram, instituições que caíram. Nós temos hoje cerca de 340 instituições que estão... que é vedada a participar do FIES e do ProUni. Neste ano de 2015, na avaliação que nós fizemos, o Enad, avaliação da infraestrutura, corpo docente, regime de trabalho, enfim, todas as condições que envolvem os sinais, quem tirou nota abaixo de 3 sai do ProUni. Então, 97 instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários, universidades, não puderam ofertar a bolsa e eles ofertavam no passado. Com isso, porque nós queremos dar a bolsa para os custos de qualidade. Quem tira nota abaixo de 3 não pode ofertar a bolsa do ProUni. Então, essas 97 instituições impactaram uma pequena redução no número de bolsa. Mas a tendência, o patamar é muito semelhante ao ano passado. Aumentou no SISU, caiu um pouquinho no ProUni, em torno de 4%. Boa tarde, ministro. Ossama El Gauri, da TV Brasil. Ministro, a minha pergunta não tem a ver com o ProUni, nem o SISU, é sobre a educação, a universalização da educação básica. O senhor poderia responder duas questões? Vamos lá. Está meio fora da pauta, mas se eu não puder agora, eu respondo depois. Vamos lá, debate pronto. Obrigado. Ministro, a universalização da educação básica, ela tem andado bem, aumentou a inclusão das crianças. Nos 10 últimos anos, 4 pontos percentuais. Se pegar só de 4 a 5 anos, chegou a aumentar até 17%. Só que ainda a gente tem quase 3 milhões de jovens e crianças fora da escola. E a meta do PNE é que essa inclusão seja feita até 2016, esse ano. Como é que o governo pretende resolver essa situação, dessa inclusão das crianças e jovens? Olha, primeiro, são duas metas, a meta número 1 e a meta número 10. A número 1 são as crianças de 4 a 5 anos que precisam ir para a escola já em 2016. Melhorou bastante a cobertura, mas ainda tem um déficit. A responsabilidade básica desta rede é municipal. São gestores municipais, são as secretarias de educação dos municípios, secretarias de assistente social, que têm essa responsabilidade. Nós estamos tomando um conjunto de iniciativas. Primeiro, por que aumentou a participação? Porque nós aumentamos fortemente a rede de creches construídas pelo governo federal e também o apoio à educação infantil. Porque o FUNDEF, antes de 2012, ele não atendia a educação infantil e não atendia o ensino médio, que é onde estão os problemas. O FUNDEF veio apoiando a educação fundamental, mas não a educação infantil, nem o ensino médio. O FUNDEB passou a apoiar todo o sistema. A educação infantil, o ensino médio e o ensino fundamental. Então, nós apoiamos com recursos, merenda, material pedagógico, livro didático, formação de professores, uma série de iniciativas. O que nós fizemos em termos de espaço físico para as creches? Nós lançamos cinco módulos de ampliação dos espaços existentes. Por exemplo, ele tem uma escola. Ele pode construir um espaço, ele já tem ali, nesse espaço, ele tem saneamento, energia, segurança, enfim. Ele tem uma escola funcionando. Ele pode colocar ali, por exemplo, 92 crianças a mais com um desses módulos que o MEC apoia financeiramente. Nós damos todos os recursos para ele construir para ajudar a expansão da rede. Então, nós flexibilizamos com o mesmo padrão de qualidade pedagógico de uma creche, mas ampliar as estruturas existentes para ter mais velocidade e buscar cumprir a meta. Nós temos também o Bolsa Família, que exige a presença da escola. Então, nos casos da educação infantil, que as crianças são predominantemente do Bolsa Família, nós damos uma complementação do repasse do MEC e, com isso, junto com o Ministério de Envolvimento Social, isso ajuda. O que nós estamos estudando... Onde estão essas crianças? Essas crianças estão na periferia das grandes cidades, no semiáreo do nordestino, na pobreza do Nordeste e na Amazônia. Então, nós precisamos organizar uma busca ativa, como fizemos com o Bolsa Família. Então, nós já... Eu, por exemplo, tive no encontro das escolas católicas com a pastoral da criança, exatamente pedindo empenho nesse trabalho de busca ativa, que ele atrai dessas famílias para mobilizar. Nós colocamos também no ar, agradecer aqui a Berte, a Berte nos dá cinco minutos de ar em rede de rádio e televisão, uma publicidade específica para esse trabalho de mobilização dos pais, dos gestores, dos diretores, dos secretários de educação, enfim, de todos nós, para trazermos essas crianças para a educação infantil para quatro, cinco anos. E, de forma semelhante, estamos trabalhando com o CONSED, os secretários estaduais de educação, que são responsáveis por 80% da rede de ensino médio. Quer dizer, se na educação infantil são os prefeitos, no ensino médio são, sobretudo, os governadores, a responsabilidade pela rede. Fizemos... Estamos modificando o currículo do ensino médio, a base nacional comum, acho que vai ajudar a criar uma escola mais interessante, mais atrativa, que mais sensibilize, que dê o mesmo direito de aprendizagem em todo o Brasil, para a gente dialogar com essa juventude. E aí nós já temos uma parte dessa juventude e um trabalho mais difícil, porque você aí tem jovens que... gravidez precoce, que já estão, enfim, com uma família, têm dificuldade de voltar para a escola, às vezes também perdemos uma parte da juventude para as drogas. Então, é um trabalho mais complexo nessa faixa etária. As crianças são... Eu diria, se houver um grande empenho da sociedade brasileira, dos meios de comunicação, a busca ativa resolve. Na educação, no ensino médio, é mais complexo o trabalho da atração. E nós vamos lançar algumas iniciativas novas aí para tentar trazer de volta para a escola uma parte dessa população com o Pronatec, ensino técnico e profissionalizando. Nós vamos lançar uma série de novos Pronatecs, vocês receberão isso em breve, novas modalidades, novas formas de atuação, para tentar atrair esse jovem ou mesmo adulto que deixou de estudar para voltar para a escola fazendo o EJA com o Pronatec. Pronatec e EJA. Fazer ensino técnico e profissional com ensino regular. Porque ele tem uma defasagem de idade séria, ele acaba abandonando a escola, mas ele pode voltar. Como ele já está no mercado de trabalho ou quer ir para o mercado de trabalho, ele faz um curso técnico profissionalizante, mas, por exemplo, vai concluir ensino fundamental ou ensino médio. Então, nós vamos também nos empenhar com o Pronatec, a gente acha que vai ser um outro caminho para tentar atingir a meta 10. O senhor acha que até o final de 2016 é possível minimizar esse número de crianças e jovens fora da escola, então, com essas ações? Olha, eu acho que a gente tem que acreditar, tem que lutar, tem que sensibilizar, tem que mobilizar, e aí, depois, a gente faz um balanço. Meta é que nem arco e flecha. Você sempre tem que mirar um pouco para cima para tentar acertar no alvo. Você sempre tem que colocar uma meta além daquilo que você consegue fazer. Ela tem que ser ambiciosa. Agora, nós temos um problema na educação, no PNE, problema grave, porque são 20 grandes metas, como essas duas, colocar todas as crianças na escola, todos os jovens de 15. Então, são 19 metas ambiciosas, muito ambiciosas, mas as 19 dependem de uma meta, que é a meta 20, que é o financiamento que não está resolvido. O CAC, não é? Não. O CAC também depende da meta 20, depende de recursos no orçamento. Quer dizer, não basta simplesmente o CAC e o CACI, a gente implantar, que é o custo-aluno-qualidade, se nós não tivermos recursos para fazer. Quer dizer, o MEC só tem o que está no orçamento, os governadores e os prefeitos. E nós estamos em um ano fiscal muito difícil. Os recursos fiscais diminuíram. E, com isso, as exigências, as metas estão aumentando. Então, é muito difícil você resolver o problema das 19 metas do PNE sem discutir o financiamento da educação. Porque dizer que vai ser um percentual do PIB não entra no orçamento. Quem entra no orçamento é o que é aprovado pelo Congresso Nacional. E o que é aprovado precisa de novas fontes de receita. A fonte principal que nós colocamos, que eram os royalties do petróleo, com essa queda brutal do preço do petróleo, 112 dólares o barril para 30 dólares e caindo, continua caindo, a perda de quase 30% dos royalties esse ano. Então, isso bate na educação. Porque era a fonte nova que nós tínhamos, eram os royalties. E houve uma queda muito grande. Você veja alguns estados, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, estados que dependem dos royalties, estão sofrendo muito o seu orçamento, porque a queda foi muito brusca e significativa. Ministro, só a segunda pergunta, rapidinho. Existe também uma diferença de inclusão dessas crianças. Os estados do Nordeste e do Norte parece que incluíram mais do que estados do Sul, Sudeste e tal. O que o senhor atribui a isso? Eu acho, é espetacular o esforço que o Nordeste tem 27% da população do Brasil e 12% do PIB. É espetacular a expansão que nós tivemos da rede pública, em todos os níveis, inclusive da rede federal, no Nordeste. Eu sei, o Jesualdo é do Ceará, como é que era a rede federal de educação? O Ceará tinha uma universidade federal. Hoje tem três universidades federais. Para dar um exemplo aqui, estou pegando o meu secretário, mas é porque o outro é mineiro, então, nós estamos pegando sempre a esquerda aqui, que é o Nordeste. É espetacular a expansão que nós tivemos. Você pega, por exemplo, o Estado, que tem o maior número de matrículas da rede pública, percentual da população, é o Piauí. E a diferença de renda per capita do Piauí para São Paulo é a mesma de São Paulo para Nova Iorque. Então, o esforço que foi feito nessas regiões é espetacular. Acho que um dos instrumentos que explica uma parte disso foi o Bolsa Família. Como tem que manter 85% da frequência escolar dessas crianças, o avanço é muito grande. Nós precisamos fazer um trabalho agora com as famílias, porque as famílias têm um papel fundamental, não só na frequência, mas na aprendizagem, envolver mais as famílias com as escolas com o processo de aprendizagem. Eu acho que esse é outro grande desafio que nós teremos pela frente. Agora, de outro lado, no Sudeste, uma coisa que dificulta são as grandes cidades, periferia das grandes cidades. Ter uma juventude nas grandes cidades, muito difícil de famílias desestruturadas, a droga, a violência, a rua, e o abandono da escola é muito forte. Então, nós precisamos fazer uma escola mais criativa, mas também fazer um trabalho de envolvimento dos pais, das instituições, das igrejas, de todos, para a gente trazer de volta essa juventude para a escola. Obrigado, ministro. Porque eu acho que as grandes cidades, nós temos outro tipo de problema que o interior não tem. Oi, boa tarde, ministro. Flávia da Folha. Duas dúvidas. Uma sobre o assunto que o senhor mencionou, primeiro, o Sisu, a relação candidato-vaga esse ano foi a menor desde que o sistema surgiu. O senhor acha que o fato dos treineiros não poderem participar nessa edição, pela limitação da nota, é o que interferiu nessa queda? O que teria motivado essa... O senhor mencionou do aumento de vagas, mas você tem a inversa... Não, você veja, Flávia, que, independente dos treineiros, vem tendo uma queda, não é linear, mas ela é razoável. Eu acho que talvez esse seja um fator que tenha contribuído. Você veja também que o número de inscrições não caiu muito, apesar dos treineiros não terem podido participar. Foram 5,4 milhões em 2015, 5,27 milhões esse ano. Manteve o número de inscritos. O que explica, eu diria, predominantemente, é o aumento de vagas. Nós tivemos 23 mil vagas a mais de 2015 para cá. De um ano para outro, não é? É, de 2015. Se você pegar de 2014 para cá, o crescimento de vagas é quase 60 mil vagas. Entendi. Então, o fundamental, eu acho que foi o aumento de vagas, mas, porque o número de inscritos continua crescendo e é muito forte. Você veja, de 2010 para cá, nós tínhamos 47 mil vagas e 1,6 milhões. Nós temos 28 mil vagas, mas 5,275 milhões inscritos. Então, não acho que os treineiros explicam, não, acho que é o aumento de vagas, porque o número de inscrições continua muito alto. E só uma última pergunta, ministro, aí, não sobre esses assuntos. Agora, não tem um estudo aprofundado. Estou falando, nossa primeira impressão, olhando os dados, que é o crescimento importante de vagas. 23 mil vagas novas é uma coisa expressiva e isso ajuda a explicar essa melhora. Mas também é uma melhora gradual, continua muito acirrada a disputa. Só uma última pergunta, ministro, sobre o outro assunto. Era a respeito de um vídeo do Portal do Professor, que foi mencionado recentemente num comentário do deputado Jair Bolsonaro sobre a questão da orientação sexual e que ele teria saído do ar no site do Portal do Professor. Uma aula que foi colocada por um professor com o link do vídeo, as informações permanecem lá, mas o link, clicando, já não está mais disponível o vídeo. Eu queria entender por que o MEC retirou esse vídeo do ar, se tem algo a ver com o que... Porque é o seguinte, o Portal do Professor era um espaço livre. Qualquer professor colocava a sua aula e era uma forma de compartilhar. O MEC não opinava sobre isso, se a aula era boa, se não era boa, não tinha nenhum critério de seleção. Era um espaço de intercâmbio, uma rede social dos professores para apresentarem propostas de aula e cada um retirar o que quisesse ou criticar, enfim, debater, mas era um espaço livre. A partir, acho que, de 2012, quando eu estava aqui, nós fizemos um processo de uma avaliação para evitar propostas inadequadas, que gerassem turbulências desnecessárias, tanto para não expor o professor, não expor a escola, quanto para não gerar uma difusão de uma informação que não contribui para a qualidade do processo de aprendizagem. Então, hoje, há uma curadoria mínima em relação à apresentação das aulas antes de irem para o Portal. O que existia antes ficou como estava. Essa é uma aula de 2009. Foi colocada lá atrás por uma professora há muito tempo. Nós retiramos para avaliar o material, porque sempre que há uma crítica, alguém apontar um problema, é retirado para avaliação. Qualquer um que entrar no sistema e falar, olha, estou vendo um problema sério, é retirado, vai lá, olha. E, como houve um movimento forte em relação a isso, foi retirado. Houve um contato direto com a professora, ela ficou preocupada de uma exposição indevida, porque não é uma discussão pedagógica para ajudar a melhorar ou corrigir. Foi uma coisa agressiva em relação à professora. Ela não quer essa exposição pública. Então, foi isso a informação que eu recebi. E foi retirado para avaliação, para verificar se é inadequado. E, se for inadequado, ou ela corrige, ou então não volta. Agora, a responsabilidade de quem põe é de quem assina. Todos são professores da rede. É ele que assina a aula que está lá. O importante é o debate. Eu acho que ajuda a construir e aprimorar as práticas. Nós temos 2 milhões de professores dando aula na rede, temos 190 mil escolas, temos 40 milhões de estudantes. Quer dizer, o debate é o que é o positivo. Portanto, a transparência, a discussão, a reflexão. Muito melhor quando o debate é construtivo, é sugestivo, é uma recomendação, é um aprimoramento. Mas a gente sabe que tem gente que usa o espaço da democracia e nunca acreditou nele. Ok. Boa tarde, ministro. Isabel, da Band News FM. Fiz um pente fino sobre as reclamações dos estudantes nesse primeiro dia de inscrições do ProUni. Tem muitos argumentando que ontem, quando eles fizeram a consulta, eles tinham opções que hoje já não estão mais disponíveis. Queria saber por que isso aconteceu. E alguns me relataram também que eles atendem a todos os critérios da Bolsa integral, mas que hoje, quando eles foram efetuar as inscrições, só aparecia a opção da Bolsa de 50%. Além das reclamações da instabilidade no sistema, de não conseguir completar o cadastro, de passar os dados, por exemplo, do cadastro de familiares, enfim. O MEC já orientou esses estudantes a mudarem de navegador, a tentarem em outro momento. Queria saber qual é a orientação, nesse caso, se é isso mesmo. Deixa eu fazer uma ponderação para vocês. Gente, começou quando a inscrição? Hoje. Começou hoje cedo. Nós estamos às 17 horas e tínhamos, há uma hora atrás, 516 mil inscritos, é porque o sistema está funcionando de uma forma muito eficiente. Nós não tivemos um problema no SISU. Agora, no caso do SISU, nós tivemos um momento lá de instabilidade. Quando a gente divulgou, por exemplo, a nota de corte, são milhões de acessos, tivemos uma pequena instabilidade, o sistema rapidamente foi superado e funcionou. Nenhum aluno deixou de se inscrever no SISU por qualquer problema do sistema. Isso acontecerá da mesma forma no PRONE. Nós temos tecnologia, nós temos história, nós temos competência, ninguém vai deixar de se inscrever para o problema no sistema. Depois, você me passa especificamente as outras informações, porque nós não temos essas informações. Vale o que está hoje. Vale o que está na rede. Vale o que está lá disponível. São essas as informações que nós recebemos. Porque quem apresenta as bolsas são as instituições. Ela que faz a oferta dela. Ela tem lá uma estratégia dos seus custos, ela apresenta, dentro da lei do PRONE, ela apresenta as suas bolsas. Então, as bolsas que estão no sistema são as que valem. O que não está lá não existe para o MEC. De qualquer forma, nós vamos analisar semipasse especificamente, porque sempre quando há problema, eles ligam para o 0800-6161-6161 e a gente recebe a informação e corrige. Nós não temos tido nenhum movimento importante em relação a isso. Tivemos, por exemplo, no SISU. Não sei se vocês lembram, inclusive a imprensa apontou, havia um problema inicial com sabatistas. na formulária fomos verificar de fato existir. Então, às vezes, a gente percebe algum movimento. Nesse primeiro momento do PRONE, nós não temos nada significativo. O sistema está funcionando, as inscrições estão chegando a mais de um milhão e mais de meio milhão de inscritos já, o que mostra que está funcionando com muita eficiência. E, às vezes, o aluno acha que o problema, o estudante acha que o problema é na rede do MEC. Não é. Às vezes, é a banda larga dele. Às vezes, é o acesso dele que está com o problema e não necessariamente do portal. Às vezes, por exemplo, você pega o seu laptop ou o seu celular, você quer entrar para ver uma notícia no G1 ou no UOL ou no R7 ou seja lá, Brasil 247, qualquer desses portais disponíveis e você, às vezes, não consegue. Não é um problema do portal, o problema é que a banda que você está usando está congestionada ou não está funcionando. O celular, então, é dramático. Ministro, boa tarde. Luísa do Estadão. Eu só queria tirar uma dúvida em relação a essa queda no número de bolsas e instituições que oferecem as bolsas do ProUni. O senhor falou que essas 97 que perderam o direito de oferecer essas bolsas foi em função da nota de avaliação ser inferior a 13. Eu só queria entender se isso é aquela nota do IGC ou do CPC. Qual é essa nota que está em discussão aí? É a nota da instituição, porque tem a nota do curso, e da instituição. Tem cursos, tem instituições, por exemplo, que tem nota acima de três, mas um curso dela, por exemplo, tirou dois. Esse curso está proibido de entrar. Também aconteceu. Só que, no caso dos cursos, aumentou a oferta. Apesar de cursos que nós... Vocês lembram, eu dei uma coletiva aqui dizendo, esses cursos não vão poder fazer vestibular, essas universidades não vão poder criar novas vagas e tal. Mas os cursos, apesar de também ter cursos que foram para a supervisão, aumentou a oferta. No caso das instituições, basicamente, o que explica essa pequena queda em torno de 4% é as instituições que tiraram, a instituição tirou nota abaixo de três. Mas essa nota é do Enad? Eu queria saber que nota é essa. não, é o IGC, porque inclui o Enad, a infraestrutura, corpo docente, titulação, regime de trabalho, enfim, é um conjunto de indicadores, o Enad é bastante importante, que fazem a avaliação da instituição. A avaliação, o IGC, é que apontou que a instituição não tem condições, tirou nota abaixo de três. Tá. Isso. Temporariamente, para 2016, não tem condições. Ela pode se recuperar, ano que vem ela volta. Tá. E só para me certificar da pergunta do colega, essa queda de cerca de 9.500 bolsas é em função dessas 97 instituições? É basicamente isso, fundamentalmente isso, pela análise que nós fizemos. Obrigada. Instituições que ofertavam no ano passado e que não podem ofertar este ano. Boa tarde, ministro. Aline, da Agência Brasil. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para as OS em Goiás. Queria saber qual a sua opinião sobre a implantação dessas organizações na educação lá em Goiás. Olha, nós temos em algumas áreas de atividade, por exemplo, na ciência e tecnologia, eu trabalhei no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos OS com um excelente desempenho pela natureza da atividade. Agora, nós temos que ter uma certa prudência na implantação de uma mudança de regime nas escolas públicas. Nós tivemos recentemente uma tentativa em São Paulo que gerou um tensionamento muito grande porque você gera uma instabilidade muito grande na rede. No caso de São Paulo, eram 74 mil professores mudando a jornada de trabalho, 311 mil famílias mudando a vida delas, porque os filhos não estariam mais na mesma escola, 94 escolas sendo fechadas e mesmo que houvesse, como eu disse, que havia um argumento pedagógico que poderia ser considerado, no caso de São Paulo, foi preciso rever a estratégia, tamanha a turbulência que foi criada. Existem internacionalmente a experiência do voucher. Você dá um crédito para o aluno e o aluno escolhe a escola. Essa experiência começou nos anos 60 nos Estados Unidos, nos Estados Unidos só 3% da rede é assim, em torno de 3%. E, pedagogicamente, toda a literatura mostra que não há necessariamente uma avaliação de que tenha tido uma melhora significativa na qualidade da educação. Então, eu acho que qualquer mudança mais estruturante é preciso muito diálogo, muita negociação. O MEC respeita as redes estaduais, municipais, mas é muito importante porque, às vezes, você gera um tensionamento que acaba sendo totalmente inviabilizado, como foi o caso do que aconteceu em São Paulo. A experiência do voucher não parece ser, eu diria, o melhor caminho para a escola pública no Brasil. E aí é um longo debate que nós teremos que fazer. Não é o momento aqui agora, mas porque a escola pública ela é especializada, quer dizer, as famílias levam para aquela escola do bairro. Você não pode criar um desequilíbrio na rede, você tem que fazer com que a rede toda avance em direção à qualidade para poder atender as diversas famílias em todas as situações. Agora, eu não gostaria de discutir o caso específico sem ter uma análise mais aprofundada. Estou te falando em linhas gerais as minhas ponderações. Oi, ministro, boa tarde. Murilo Salviano da Globo News. A minha dúvida é mais uma coisa pontual, porque a gente aqui não tem acesso ainda aos números exatamente. Naquele slide sobre a questão do número de inscrições, houve uma diminuição pelo que eu vi rapidamente. Eu queria saber se era por conta dos treineiros, das pessoas que fazem... Nesse quadro que está aqui? Não, é do número de inscrições do SISU. É esse aí. Esse quadro, é. Isso, exatamente. Seguramente, os treineiros explicam uma parte disso, mas o padrão é o mesmo, 5 milhões e 300, 5 milhões e 400 para 205, 228 mil é o mesmo padrão. Mas a queda, seguramente, os treineiros ajudam a explicar. Mas foi a partir desse ano que os treineiros não puderam participar. Foi a partir desse ano. Eu só queria dizer ainda sobre o sistema. Cadê a nossa? Ela saiu, mas deixa eu dar informação. Em uma hora, nós estamos com 559 mil 327 inscritos, 1 milhão 71 mil e 75 inscritos. Ou seja, do momento que nós começamos a conversar até agora, o sistema inscreveu 48 mil estudantes. O novo número de inscritos, 559 mil 327. Inscrições, 1 milhão 71 mil e 75 inscritos. Então, da hora que nós começamos a conversar para agora, nós tivemos 48 mil novos inscritos no sistema, o que mostra que o sistema está funcionando de forma muito operativa e eficiente. Então, a pergunta é quanto a essas inscrições do SISU. Tem a diferença de inscrições e inscritos? Porque, por exemplo, na questão do ProUni, a pessoa pode se inscrever em duas opções. Aqui também, duas opções. Entendi. Eles podem, duas opções, nem todos fazem duas opções. Tem gente que está cravada, eu quero fazer aquilo, só vou aqui. Então, sempre as inscrições não são duas vezes inscritos, mas é alguma coisa próxima a isso. Então, nós temos 2 milhões e 700 mil inscritos e 5 milhões e 200 mil inscrições. Não é exatamente duas, mas é próximo a isso, muito próximo. Está bom, gente? Encerramos? Obrigado, bom trabalho para vocês. Qualquer outra informação sobre o ProUni, consultem o Jesualdo, que ele está à disposição para o que for preciso. Eu só queria falar sobre um tema, que eu acho que era bom, Jesualdo, você falar, que foi perguntado ontem sobre a USP, que houve aí uma pequena, pequeno número de inscritos na USP, que é a primeira vez que eles participam e nós temos uma explicação e alguns dados que você poderia apresentar. Muito bem, ministro. Boa tarde. Bem, é importante esclarecer que a USP, ela participa pela primeira vez e usa uma metodologia que não é propriamente a metodologia do SISU, que é a definição da nota de corte a partir da procura dos estudantes por determinado curso em determinada instituição. Então, a baixa quantidade de inscritos, nós não sabemos ainda precisamente definir as razões, nós vamos conversar com o coordenado, com o proreitor de graduação da USP, já agendamos uma reunião para o dia 2, mas, certamente, uma das razões é esta, é o fato da instituição definir previamente uma pontuação para o estudante ingressar naquele curso. E, todos nós sabemos que a USP ofertou vagas em 105 cursos de graduação e, em 11 deles, foi exigida a pontuação de 700, que é uma pontuação extremamente elevada para esses 11 cursos. Nós, inclusive, fizemos uma comparação entre as notas máximas de corte desses cursos, onde a USP exige 700 pontos e verificamos que, na maioria deles, a nota de corte no SISU foi acima de 700 pontos. Significa dizer que o estudante poderia ter ingressado na USP nestes cursos. No entanto, ao definir uma nota de 700 como patamar inicial, o estudante que tem 740, 750 pontos, ao optar por esse curso, iria correr o risco, por exemplo, dessa nota de corte subir muito. E, portanto, ele, nessa primeira análise que nós fazemos, bastante preliminar, ele, naturalmente, procurou um curso equivalente em outra instituição. embora a USP tenha colocado pontuações bastante diferentes. Tem curso que a pontuação foi 450, como curso de fisioterapia, por exemplo, e curso, como eu falei, de 700, como o de odontologia. No entanto, nós tivemos 197 mil e 587 estudantes que fizeram o processo de inscrição no SISU com 700 pontos ou mais. Então, isso é um dado que qualifica qualquer um desses estudantes a participar dos cursos da USP. Cerca de 119 mil 392 vagas tiveram nota de corte acima de 650 e 186 mil 811 vagas tiveram nota de corte acima de 600 no SISU. Então, são dados que mostram que a não ocupação das vagas da USP precisa ainda de uma avaliação mais detalhada. Embora tenhamos estudantes em quantidade suficiente que estavam aptos a ocupar estas vagas. Então, em linha geral, foi esse o primeiro levantamento que nós fizemos. Repito, entramos em contato com o pró-reitor de graduação, agendamos uma reunião, considerando que essa foi a primeira participação da USP, o próprio pró-reitor está bastante satisfeito com os resultados, segundo sua declaração de hoje, e vamos trabalhar conjuntamente para poder encontrar uma solução que viabilize uma maior ocupação dessas vagas. Mais um aí? Boa tarde, ministro. Próxima vez, eu vou considerar que você chegou a estar atrasado na coletiva, está que nem aqueles alunos do Enem lá. Vai, fala. Alexandre, do G1. A gente queria ter dados a respeito da renúncia fiscal das universidades em 2015 e se o Ministério também tem uma estimativa para o ano de 2016. Para o ProUni? Isso. Eu não tenho aqui de bate-pronto para você, você tem? Isso é com a receita federal. É a receita que tem esses dados, solicita lá, tá? Não, se a gente solicita, a gente passa para você depois, mas eu não tenho aqui de bate-pronto. Mas não mudou, porque o padrão é o mesmo, o número de vagas é muito semelhante e tal, as regras são as mesmas, não houve nenhuma alteração, o mesmo padrão de renúncia fiscal que nós temos. E outra coisa, a gente só sabe o tamanho da renúncia quando fechar os processos, porque não é vaga ofertada, não, é vaga preenchida, é aluno na sala de aula. Agora, o custo é bem mais barato do que se nós fôssemos criar uma vaga pública, porque a infraestrutura já existe, a sala de aula, o professor, o laboratório, a biblioteca. Então, ele aumentar o número, algumas vagas na sala em contrapartida com o incentivo fiscal é um investimento que traz bons resultados, quando a gente oferta em cursos bons, que é o que nós estamos fazendo, aumentando o rigor da qualidade para garantir que as bolsas do ProUni sejam para bons cursos e que vale a pena esse investimento público. Eu não entendi essa questão aqui da USP. Quando o senhor fala que os 700 ali poderia ser que aumentasse o valor, que o aluno estava temendo um valor muito maior, uma nota muito maior, mas nos outros cursos também isso podia acontecer. Não, porque os outros cursos não definem uma nota inicial, ela é criada a partir da concorrência. Mas eles não mudaram no decorrer das inscrições? Sim, entenda, o estudante, ao verificar que a nota inicial é 700 e ele tem, por exemplo, 720, ele não vai se inscrever aí, vai se inscrever num curso equivalente onde a nota de corte naquele dia está 680, 690, ele teria mais chance lá. Pelo menos essa é a nossa interpretação do que o estudante poderia pensar, compreendeu? Então, o Sisu, ele tem uma dinâmica própria que define a nota de corte a partir da concorrência. Então, parece que esse é o modelo ideal e que vem dando certo, porque todo ano, você viu aí, nós mostramos, tem curso que a nota de corte é 800, 820, 780 e que inclusive aí na USP está 700, aí você pode fazer a comparação. Deixa eu fazer a ponderação, tentar aqui uma explicação que eu acho que talvez ajude. Nós temos 12 cursos aqui, que são os 12 cursos que a USP apresentou. Todos, com exceção de engenharia agronômica, para o 01, que foi 699,9, todos, a nota de corte da ampla concorrência e alguns, inclusive, de cota, não tem cota na USP, todos foram acima da nota inicial da USP. Ou seja, a nota mínima desse curso foi acima da nota mínima exigida pela USP. Qual é a pergunta que nós nos fizemos? Por que é que os alunos não disputaram a USP, que é uma excelente universidade? Eu tenho que defender, inclusive, como eu graduei lá. Por que é que não foram para a USP? A nossa interpretação, nós vamos sentar com o reitor, ele vai pegar os dados deles lá, inclusive da FUVEST, para sentar, para a gente ver como é que a gente ajusta para o ano que vem. É que eles colocaram uma nota de ingresso, uma nota mínima de acesso, e que os alunos olharam aquela nota mínima e falaram, não, eu não vou entrar em não, porque aí, se esse é o mínimo, imagina até onde vai, eu vou cuidar do outro que não tem uma nota mínima que eu tenho mais chance, mesmo que ele tivesse uma nota acima de 700 pontos. 197 mil inscritos têm nota acima de 700 pontos, ou seja, não é por falta de estudante. O que é que não permitiu? É isso que nós estamos nos perguntando, é uma coisa que nós temos que avaliar. O que a USP tinha que os outros cursos não tinham? Os outros cursos não tinham uma nota mínima de ingresso inicial. Entendeu? É só isso que pode explicar, porque é uma universidade de excelente qualidade. É porque a gente, São Paulo, não é, a Universidade Federal de São Carlos Química teve 738,7,9 de ampla concorrência a nota mínima, 707,9 a cota e a nota mínima que a USP pôs era 600. O pessoal não foi para a USP e foi para o Fiscal. Por quê? Porque essa nota mínima preliminar gerou, eu diria, uma insegurança em relação aos participantes. Essa é a nossa tese. Nós vamos sentar com o vice-reitor, o Gisualdo está estudando, levantou esses dados para ajudar nessa discussão, para a gente construir uma boa solução para o ano que vem. Nós temos todo o interesse que o SISU participe da USP e a USP que participe do SISU. Temos que superar isso. Da onde? Ele tem os números, depois passa o Gisualdo. O Gisualdo tem. Depois passa, são muito poucos. Da USP tem, é só pegar 27 mil. Em cerca de 27 mil. Inscritos. Os 559.327 são inscritos. 1 milhão e 71 mil e 75 inscrições. Já passou isso. Enquanto a gente está conversando, o sistema está funcionando e nós tivemos aqui durante a coletiva 48 mil inscritos. Depois da matéria que vocês vão escrever, então, vai explodir hoje à noite. Tá bom? Bom trabalho, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.